Bom, se você leu essa questão, você já percebeu que a ideia aqui é escolher qual fusível eu preciso para conseguir operar bem com dois faróis em paralelo. Repare que os faróis, inicialmente, eles têm essas seguintes características. A potência deles é 55 watts e eles são ligados a uma bateria lá de 36 volts. Você consegue me dizer, então, um farol de 55 watts com a bateria de 36 volts, qual corrente vai passar por ele? Ele vai ser percorrido por qual corrente? Presta atenção, a ideia aqui é P igual a U vezes I e, no caso, a corrente que eu vou usar vai ser, então, P sobre U. Concorda que eu tenho o valor da potência e tenho o valor da DDP? P? Poxa, então, se P é igual a U vezes I, então, passo U para baixo e I é igual a P sobre U, eu tenho aqui 55 sobre 36 amperes. Tranquilo? Essa é a corrente que está passando pelo farol. Só que ele falou que teve um probleminha ali e ele acabou ligando os dois faróis em paralelo. Espera aí, se eu tenho a mesma bateria, a bateria não mudou, continua sendo 36 volts. A especificação de potência do farol também não mudou, continua sendo 55 watts. Só que as minhas duas baterias estão em paralelo, o que vai acontecer? Eu vou ter a corrente total sendo a soma de duas correntes. Presta atenção nisso aqui. Eu tenho agora dois faróis, que são, na verdade, dois resistores, que estão associados em paralelo numa bateria. O desenho mais simples que eu teria seria uma coisa mais ou menos assim. Está aqui a minha bateria, com 36 volts, e estão aqui os meus dois resistores, os meus dois faróis. O farol é uma lâmpada, é um resistor. Repara que o que eu tenho agora é uma corrente total que é composta pela corrente de cada um dos dois faróis somada para transformar na corrente total. Então, a corrente que eu preciso no total é, na verdade, duas vezes esse cara aqui. Quanto é que dá duas vezes esse cara aqui? Essa corrente vai ser igual a duas vezes 55 sobre 36 é igual a 110 sobre 36 amperes. 110 sobre 36 amperes, você pode fazer a conta bem aproximada, porque os valores estão longe um do outro. Esse negócio aqui vai dar mais de 3, você concorda comigo? E se eu tenho mais de 3 para a minha corrente, 3,0, alguma coisa, um pouquinho mais de 3, que fusível eu preciso? Eu posso usar o fusível de 2,5? Não. Essa corrente é a corrente máxima que o fusível aguenta. Se a minha corrente vai valer um pouco mais de 3, se eu usasse o fusível de 2,5, ele não aguentaria a corrente de 3. Se a minha corrente vale um pouco mais de 3, eu preciso usar o fusível de 5 para garantir que ele aguenta a corrente de 3. A resposta, então, vai ser o fusível laranja. E o fusível laranja é o fusível da letra C. Esse é o fusível que eu preciso, C. Fim de palco.